É, unidos em Cristo, para viver e crescer em comunidade. É muito importante aproveitar esse tempo da graça de Deus, que são as santas missões. Eu, particularmente, participei de muitas missões na minha vida como missionário redentorista e faço a missão de evangelização também com a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Aproveitem esse tempo, em 2014, em Sombrio, e façam desse ano o ano da graça. 2014, o ano da graça para Sombrio.